Música Começou nesta terça-feira com intensa mobilização de associados a eleição para a renovação da diretoria do sindicato dos metalúrgicos da Baixada Santista. Duas chapas estão na disputa. O pleito se realiza até a próxima sexta-feira com urnas na sede e subsedes do sindicato e também na Usiminas, maior reduto eleitoral do sindicato. 4.500 trabalhadores estão aptos ao voto. O quórum é de 2.251 votantes e a apuração ocorre na noite de sexta-feira. Saiba todos os detalhes na página sindical do Diário do Litoral.